A guia Análise da sua LinkedIn Page é muito útil para ter uma visão geral do desempenho da sua page e para entender que tipo de comunidade você está construindo. Veja a página de análise dos visitantes. A sessão Destaques dos Visitantes mostra o número de visitantes únicos que a sua page teve nos últimos 30 dias. A sessão Métricas de Visitante permite ver tendências nas métricas de visualizações da página ao longo do tempo. Por fim, na sessão Dados Demográficos, você encontrará detalhes dos visitantes da sua página para entender que tipo de usuário você está atraindo com o seu conteúdo. A página Atualizações mostra as métricas de engajamento das suas atualizações da mesma forma. Você pode ver o número de reações, comentários e compartilhamentos que seu conteúdo teve ao longo do tempo. Essas métricas podem ajudar a definir a produção, a frequência e os pilares de conteúdo, porque permitem que você acompanhe as métricas detalhadas de desempenho de cada publicação. Assim, você pode validar o seu conteúdo e ver quais publicações estão superando as suas expectativas. Acompanhe e compare o desempenho de diferentes publicações para entender que tipo de conteúdo atrai a atenção da sua comunidade. Estudar os dados demográficos dos seguidores da sua page ajudará a entender se você está construindo a comunidade profissional certa de acordo com seus objetivos. Os dados demográficos dos seguidores são divididos em cinco categorias. Localização, função, nível de experiência, setor e tamanho da empresa. Você também pode ver todos os seus seguidores na guia de análise dos seguidores, que permite clicar nos perfis dos usuários que seguem você para ter uma compreensão qualitativa da composição do seu público. Isso lhe dá um panorama claro para ver se você está atraindo os tipos certos de usuários que se encaixam no público-alvo que você estabeleceu no início da sua jornada orgânica. A análise da concorrência permite que você identifique até nove concorrentes e compare a sua page em termos de crescimento de seguidores, engajamento e número de atualizações com marcas semelhantes à sua. É muito interessante comparar o seu desempenho com o dos seus concorrentes. Por fim, as métricas de divulgação por funcionários permitem que você acompanhe o desempenho do seu programa de divulgação por funcionários e veja o impacto das suas recomendações nos seus funcionários. Legenda Adriana Zanotto